Eita, fiel torcedor do Corinthians, tem novo jogador no Corinthians, o Timão acabou de contratar um reforço. Dá uma olhadinha, fiel. Antes disso, deixa seu like no vídeo se você não for inscrito, clica no botão aqui embaixo para se inscrever. E vamos para a notícia, fiel torcedor. Após a vitória, na noite de ontem, na Neo Química Arena, uma vitória muito sofrida, Fabinho Soldado deu entrevista e falou que está trabalhando para trazer reforços para o Corinthians. E nesta sexta-feira, dia 5 de julho, o Corinthians acabou de finalizar a contratação do segundo reforço para essa janela de transferências. O Corinthians contratou o goleiro Hugo, do Flamengo, e agora acabou de contratar o volante Alex Santana, que estava no Atlético Paranaense. Isso mesmo, fiel torcedor, o Corinthians está comprando os direitos econômicos do volante de 29 anos, Alex Santana. O Corinthians precisa muito de reforços e vamos ver, tomara que Fabinho Soldado e Augusto Mello trabalhem bem nessa janela para reforçar esse elenco do Corinthians. O que você acha, fiel torcedor? Será que o volante Alex Santana vai fazer sucesso com a camisa do Timão? Eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo. Tamo junto, e vai Corinthians! Ser corintiano é bom, Betão? Demais.